Desafio valendo 100zão pra cada pros Mr. Músculo aí, pros boys da academia, cês não são? Cês vão encarar? 100zão pra cada. Não, 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 não. Primeiramente, quem que vai primeiro? O Gil. Então vai, deita no chão, Juliana. Primeiro cê deita aqui no chão, de costas. É quantas flexões? É mil? Ah, mas pera lá. Ah, cê acha que eu não faço? Ah, você é um... Gil, fala com ela, Gil. Fala com ela. Olha lá, olha lá, duas palmas, duas palmas. Três! Três! Não, já. Tá cheio de suas graças aí, né, Gil? Olha, ele é rápido, ó. Se eu ver ele já vai. Não, não, não. Não vou fazer nada com o pau. O pau vai aqui, ó, na sua lombar. Nas suas costas. Aqui. E agora? Isso. Agora, você coloca a mão pra trás aqui. Isso, isso. Exatamente, Juliana. E aí? Tem que segurar o pau ou não segura o pau? Agora... É aqui, não é? É, pode ser que seja. Cê vai ter que levantar, cara. Levantar? É. Sem? Sem mexer o braço. Mas assim, o braço assim. Sem o pau cair, exato. Só isso. Gil, mostra pra ela. Vai. Não, irmão. Bora. Vamos, crossfiteiro. Irmão, apoia com o outro irmão. Primeiro faz assim, ó. Faz assim. Apoia a cabeça no chão. O coco ou no chão? O coco? Confia. Vai, isso. Isso, Gil. Isso, isso. Leva outra pele, meu. Não, calma. Tá me dando câimbra. Não tá. Que isso? Que moça é essa, irmão? Vamos, irmão. Isso. Agora, minhoca. Minhoca. Abdominal. 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 Isso. Já era. Acabou. Conseguiu. 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 Isso. Vamos. Solta o cem real. Pega lá. Cem real. Cê mereceu. Vai. Solta o cem conto pra... Se meu discípulo conseguiu... Mas é bom lado, né, Lissa? Você não falou? Ah, é por causa disso, então. Pera aqui. Pera aí, irmão. As duas mãos pra trás, como se eu tivesse... Se o Jair não ganhar, os outros cem são meus, hein, Lissa. Não sei isso pra quem ganhar. Pode ir. Vai. Apoia o coco. Apoia aí o coco. Apoia o coco. Vai. A posição da... Essa, irmão? Eu vou usar a cara. Apoia da neca raivosa? Eu vou usar a minha cara. Apoia da neca raivosa, gente. Você tá pronto pra fazer uma coisa especial? Não, eu quero ver, irmão. Eu quero ver o poder. Vai ver. Mas o poder... Nossa, cara, ele... Mano, como assim? Vocês conseguiram isso muito rápido, velho. Filha, você tá falando com as pessoas erradas. Dá licença. Outra coisa, gatona. Realmente, os Mr. Vara. Pega o pau lá. Pega o pau lá. Você não é a gatona Mr. Vara? Pode deitar aí. Vai, deita aí. Você não é a rainha Vara? Eu sou pequena. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então é um desafio que só os homens conseguem fazer, né? Porque as mulheres... O que eu vou ganhar com isso? Nada. Pera aí, pera aí. Hoje... O desafio é seu. O mínimo é você conseguir. Não, meu filho. Vai. Tá, só tenta primeiro. Eu não consigo. Não, você propôs o desafio pra nós. É porque você consegue, né? Deixa eu ver, vai. É isso? Nossa. Calma aí. E aí, B? Não, mas você já nem tá fazendo força de vontade ainda. É, ela não tá nem tentando. O que que é isso? Não, calma aí. Eu juro por Deus. O meu seisão aqui, ó. Na sua frente que você não consegue. Mais de 200, então. Eu quero ver se você ganha. Dobro ou nada. Eu não consigo ser levantado. Eu dobro ou nada. Vou cobrar aí os machão da academia. Eu quero ver a gatona aí. Você tá se sentindo enganado. Cara! Não, não, não. Eu ganhei muito honestamente. Nossa, é verdade. Não, não, não.